Boa tarde, boa tarde meus amigos, meus queridos, meus inscritos do meu canal, se você está ouvindo o Forzão Vou fazer um vídeo aqui hoje, neste lindo lugar, olha aqui Deixa eu tampar aqui, olha que lugar gente, deixa eu dar um 90 graus aqui e falar para vocês onde que eu estou Olha, vocês aqui para cima eu só passo Olha isso aqui, olha aqui, isso aqui é uma paineira Olha, que maravilha, florada E aqui o mato tomou conta, porque aqui é do meu amigo, de propriedade aqui Mas ele ficou meio doente, renasceu, olha aqui a carroça dele, aqui do Baio da Soma Olha que beleza Vocês vão me perguntar porque ele está abandonado, não está abandonado não, ele vem para cá e mora aqui praticamente Só que, ele vai explicar para nós aqui Aqui chama Esbarreira, não é Tuí? É Hoje é quanto mês? Quanto mês Hoje é 29 de janeiro de 2020 Olha o cavalinho dele ali Essa casa aqui gente, quando eu era criança eu vinha cá Olha de onde que eu saí, lá de Cristais, para viver aqui na Esbarreira Zona Rural de Boa Esperança, para gravar esse vídeo aqui na casa do meu amigo Tuí Tuí Conta para nós a história aqui, esse aqui é o Tuí gente Olha, rapaz bonitão Marido da, como é que chama a tua esposa isso aí? Vera Lúcia Da Vera Lúcia Abobreira dele, olha O Tuí nasceu e criou aqui, né Tuí? Uhum Você está com quantos anos? Uai, eu fiz em junho, 66 66 anos, ele fez em junho, nascido e criado aqui Olha o fuscão dele aqui, olha Funciona, mas é, tem que dar uma ajeitadinha nele, né Tuí? A casa dele gente, esse aqui é o pai dele que fez Quando a última vez que eu vim aqui visitar a Esbarreira, a casa estava em pé ainda Olha o que aconteceu, você ficou doente, né Tuí? Uhum Tuí ficou doente E ele mexe aqui todo dia, olha Vocês estão vendo esse matão aqui, olha Mas ele cuida daqui, olha Ele tem um gadinho aqui, né Tuí? Uhum Aí ele cuida Mas deixou esse mato crescer aqui, não é descuido não, porque ele ficou doente E aqui é dele Do Pacheco, irmão dele, do meu amigo Zé Ramo Zé Ramo que está lá do Centenário, meu amigo Tem foto com ele, depois eu vou mostrar para vocês verem Nós vamos mostrar a casa do Tuí aqui Aqui, olha O que eu comprei dele já para comer de tarde com Com quiabo e angu Galinha Tuí Aí o que aconteceu com a casa aqui? Aqui gente Dizendo que teve Dizendo que esses Esse dia ele estava dormindo aqui, olha Que eu dormo na casa do irmão dele ali Ele veio uns cabos aqui de madrugada roubar Roubar o que, gente? Aqui, olha Foice Machado Lixada Para que isso, gente? Que covardia Esses pratos aqui é antigos, né Tuí? Da época da tua mãe ainda, não é? É Olha aí, gente Então a casa, o que aconteceu? Você quer mudar do que, Tuí? Maracujá Maracujá Olha o que aconteceu Olha o cachorrinho Ele morou aqui A família dele morou Tudo O pai, a mãe Foi criado aqui Aí o teu pai Que a tua mãe morreu, né Tuí? Aí ficou para os seis três É Cida, né? É Para a Cida Que é a sobra do Gilson E Ficou para o Pacheco Para o Zerrame e ele Aí Com o tempo foi Caiu, gente Apodreceu a A madeira, né Tuí? Aí ele vai reformar ela Que agora ele está aposentando Mas ele está abandonado, não Vou só mostrar para vocês Eu vim aqui pensando Que eu ia entrar dentro da casa Igual era antigamente Mas fazer o que, né? O tempo vai e destrói O tempo não perdoa, né Tuí? Não E esse panelão aqui, Tuí? O que é isso aqui? Isso aí é uma Fazer doce Quantos doces já Ou e essa lanterna Dentro da água aqui? Um lampião Pode virar de cabeça para baixo, Tuí? Senão vai juntar até dengue Panelão que a tua mãe fazia doce Vou mostrar aqui, gente Aqui é o quarto Aqui é o outro quarto Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha, né? Olha o que acontece, gente Ele pretende reformar, ó Esse tijolo aqui É o teu filho que levantou a parede? Foi O filho dele veio cá Tentou levantar a parede Os poucos vão arrumando Com esse eu mato Isso aqui não é desmanzelo, não, gente Isso aqui é a farta de dinheiro mesmo, né Tuí? Aqui, ó Os trenzinhos dele estão aqui As panelinhas Ali tem até um serpãozinho Tem que pegar o sarim Então, gente Aqui, ó Os trenzinhos dele estão aqui Não é pobreza também, não É farta de dinheiro, né Tuí? Ele ficou doente E... Vou mostrar ali fora para vocês, gente Aqui você já foi muito feliz aqui, não já, Tuí? Não, não Criado aqui Ali na frente também Você estudou naquela escola antiga ali também Da frente, né? Estou aí Depois, inclusive, se der tempo Eu vou mostrar para vocês, gente A escola, ela... Roça hoje em dia ninguém quer Quem quer roça Igual o Tuí que gosta de roça As condições não ajudam Olha lá, ó Bananeira Você vende as bananinhas de vez em quando, né Tuí? O ganha-pão dele é esse aqui, ó As bananinhas Umas galininhas Ó, Tuí Aqui era a porta de cozinha antigamente, não era? É a porta da sala Da sala? Aí mudou aqui, então A última vez que eu vim aqui Eu lembro dessa porta aqui, ó Aí mudou Então, gente Aqui chama esbarreira Não sei se eu falei para vocês, já Aqui, ó Esse escombro aqui é o fideiro que fez Para aumentar Modificou Aqui eu vim todo ano aqui Quando eu era criança Comprar galinha do Tuí Comprar leitão Você lembra, Tuí? Aí tá assim, desse jeito Ó, vou mostrar mais aqui Aqui era a cozinha, né Tuí? É Olha o fogãozinho da camandeira usava Daqui, as antiguinhas, gente Olha lá A porta da cozinha era aqui, mano Era aqui, eu lembro Essa aí mudou Que pena, né Tuí? Mas se Deus quiser Você vai recuperar esse aqui O problema é que Essas madeiras aqui Que você vai pôr lá para reformar, né? Essa tampada aqui, protegida E Ali embaixo, gente Tem um rego ali também, né Tuí? Onde tinha munho Mijolo Aí com o tempo Isso aqui tudo é deza Até do outro lado Lá, né Tuí? Aqui, ó Vou mostrar para vocês Limão que eu vou levar Manga Ah, vou mostrar um negócio aqui Um pilão Esse pilão aqui também Antigo, né Tuí? É, ué Da época do teu pai Aqui, ó Tanto tempo que você usou Que vai até acabando Esse aqui chama pilão O que você socava nele aqui? Café, arroz, né? Essas mangas aqui Que me deu Pus aqui dentro É um pilão Até pilão Acaba, né? Tudo acaba, né Tuí? Essa bacia que você já tomava banho nela Muito tempo, né? Rapaz, sim Agora você toma no chuveiro, né? O que mais me mostrar aqui, Tuí? Ali tem o galinheiro também, gente Preciso reformar tudo Olha que beleza A paisagem daqui Os coqueiros Olha lá Como é que chama a árvore Que você falou, Tuí? É, paineiro Paineiro Aqui, ó Vindo longe, gente Lá de cristais Vim cá pra visitar ele E comprar uma galinha dele Que meu amigo faz tempo Aqui, ali pro fundo Ali tem bananeira Tem tudo Aqui era um pomar, né Tuí? Tinha cheio de laranja Mexerica, tudo, né? Olha lá a goiabeira É a época, gente Olha lá Chega ali perto Vocês viram as goiabas Alguém vai falar assim Por que você não trouxe pra mim? Tô de moto Que eu já vou levar a manga Olha lá as goiabas ali Tuí Antigamente, nessa época Existia enxento da goiaba, né? Agora não existe mais Por que? Ah, tá Nem enxento Não tá dando mais, né? Aqui, gente Olha lá onde eu falei Eu tinha um vergonho O Tuí, gente É pai da... Ai, gente, as goiabas Olha A nessa aqui Eu vou comer ela Olha aqui Pensa no seguinte O Tuí é pai da menina Que trabalha no posto de saúde Como é que acham tuí? Letícia E o menino lá? Rodolfo Rodolfo Pai de Rodolfo Você é primo do meu pai, né? Tuí Onde? A minha Qual? Goiaba ou manga? Goiaba Não, não quer mais não Tem uma hortinha aqui dele Aqui tinha bastante água Antigamente, né Tuí? O rei passa pra onde? Aqui, ó Tem paciência, gente Que nós gostamos de filmar essas coisas E meu canal tá crescendo justamente por isso Graças a Deus Porque tem muita gente que gosta Pessoa tá lá na capital Nessa cidade grande Sofrendo Presa dentro de casa Por causa dessa mardita pandemia Então a gente A gente leva isso aqui até os seis Pessoa que foi criada na roça Pra matar a saudade, ó Cavalão Esse é teu, Tuí? Marquinho? É aqui que era o munho, o munho, o mijolo Aqui era o que? Mijolo? Uma mina, né? Oi, gente Terapia Isso aqui pra mim não precisa nem do rivotril Nem do sertralina Já ganhei meu dia Que eu tô desde cedo aqui na casa do Tuí Conversando com ele É por isso que eu falo dos seus vídeos Que eu faço Eu ganho inscritos As pessoas gostam E pra mim é saúde Igual eu falei nos vídeos anteriores pra vocês lá O médico falou que Eu vou caçar coisa pra fazer pra cabeça E eu caço Eu gasto uma gasolininha a mais Mas não tem problema Aí por isso que eu peço que você se inscreve no meu canal Dá o like, curta, compartilha Justamente por isso Pro YouTube não pagar pelo menos Poupar gasolina na moto E tem muita fazenda aqui abandonada nesse lugar aqui Não tem, né? Tem, né? Vai pra frente Eu vou gravar mais Eu vou conversar com os donos Tem que conversar também Pedir, né Tuí? Você marca um dia que nós vem cá um dia Marca Uhum Vai combina Aí nós vamos andar lá no de bar Na Tanil Tá, Tanil e ali do filho do Ford ali Como é que chama? É, lá no... Varei Varei Eu só com o Varei Não precisa não Nem pedir isso, não Pode chegar e gravar Uhum Mas mesmo que eu pedi Eu sou o Dete Pai do Deteinho Pai da... Da Fia Da Inês Do Zezé Morava ali pra frente, ó Criou a família tudo aqui, ó Tudo amigo nosso de boa esperança Família do... Do Lindolfo, né? É Do Dete, né? Aí já, ó Onde que eu tô, meu amigo Barreira Então, gente Eu vou ficar por aqui Terminando esse vídeo Comendo uma goiaba E comi umas cinco mangas ali Será que faz mal? Faz nada Eu como goiaba Não entendo Faz mal não Então, gente Eu vou terminando por aqui Igual eu disse pra vocês Olha lá a mangueira Vamos lá mostrar a manga pra isso Ué, essa época não é de manga mais não É, tui? É meio difícil Mas aqui tem Mostra pra vocês Até vou levar uns Meu bem Lá em cristais Manga coquinha Melhor que tem Aí alguém fala Traz pra mim, vim Não tem jeito Tô de moto Olha lá Olha lá Pensa nas mangas gostosas Não sei se dá pra ver Mas o celular aqui Tá uma porra Outra coisa também Que eu quero pedir vocês Pra inscrever no meu canal Dá pra me comprar um celular bom Que eu tremo muito Esse celular meu Quebrando um galho Não tô pedindo esmora não Gente, tô pedindo pra vocês Curtirem, compartilhem Só escrever Aí se eu ganhar Tudo aí, ó Aqui eu vou morder a manga Hum Manga e goiaba Isso que faz mal Faz nada Faz mal Fala da vida dos outros Roubar Fazer as coisas erradas Igual vieram aqui Esse dia Tentar roubar ele Você vê Não tem nada aqui Só ferramenta Enxada, velho O zumba tá escorregando Aí, ó Tá perdendo Sinto muito, meus amigos Mas não vai dar pra levar Aqui, ó Aqui tem as bananeiras dele também Esse aqui é a rendinha dele Que ele tem, ó Ele pega as bananas E leva pra vender pra cidade Que a aposentadoria dele Não saiu, coitado Ele tá aqui lutando Não vende Não abre mão Porque esse aqui Foi a anança do pai deles E tá sem condição de tocar Tá esperando a aposentadoria sair Mas se Deus quiser Vai dar certo Então a gente grava Fazenda grande Sítio Fazenda pequena Relíquia, antiguidade Cachoeira Um fazendão ali, ó Coisa da roça Porque tem uns que não gostam Olha ele Vem eu vim gravar Essas coisas da roça Essas casas velhas Abandonadas Mas tem gente que gosta E eu mesmo Eu vi que quando eu era criança E eu imagino Eu revivo Como que era aqui antigamente O munho ali Funcionando Mijolo Galinhada Sorta Mangueira Então eu revivo Pra minha saúde E acredito que muita gente Também Gosta Que assiste até o fim Tem uns que assiste Dois minutos Mas tá bom Olha o limão aqui Vou levar pra você também Meu bem O que chegou A galinha Ah, mas nós já pegou a outra Deixa essa aí mesmo Olha lá Os trenzinhos dele Tá aqui gente Vai dar lona Deus quiser Quando ele reformar Vai voltar tudo pra dentro Né Tui Quando você reformar Esse banco aqui É antigo também Né Tui Conta as prosas Que vocês bateu nele Tua mãe E teu pai Sentado nele Senta aí Que vem gostando Manga, galinha E passar na outra escola Isso é bonitinho Não põe a nota Você não quer Então põe Olha que gracinha Verdinha gente Vou fazer com farofa Com ovo Então gente Vou despedir de vocês aqui Olha aqui que imagem Vai que paisagem Compensa esse tio Alô rapaz Agrediando o trator Agrediando o café Que esse ano Vai dar café Vai Deus quiser Dá vontade de ficar falando Aqui com vocês Conversando tudo Batendo papo Mas A gente fica muito grande Vou terminar com aquela Linda árvore de figueira E o galo cantando E todos Que com Deus E tem mais Gente